E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje vai ser espetacular, mas antes eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aí pra uma amiga minha Ela tá participando de um sorteio aí, na verdade, num canal aí que tá sorteando um kit de maquiagem, entendeu? E ela quer muito ganhar isso daí, e pediu a minha ajuda aí, e eu tô pedindo a ajuda de vocês, que só através de vocês ela vai conseguir ganhar, tá galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês dão um pulo lá no link na descrição, e tem que dar o like no comentário dela, tá bom? E faz um comentário lá também, entendeu? O que tiver a maior quantidade vai ganhar esse prêmio, e vamos torcer pra ela ganhar aí e conto com o apoio de vocês Valeu? Tamo junto aí, vamos pro nosso vídeo aqui, que vai ser um vídeo muito épico, no navio aqui, aonde eu vou tá explicando pra vocês galera Como pegar todos os containers somente com isso aqui ó galera, arco e flecha, vamos ver se vai dar certo galera? Vamos tentar? Vamos tentar então, deve demorar um pouquinho o vídeo, mas vamos que vamos, e vamos bater uma meta aí de 2 mil likes nesse vídeo galera Eu sei que vocês podem, porque vai ser um vídeo muito top, principalmente pra você que não tem muitos recursos Tá bom galera? Vamos colocar um entrar aqui e vamos começar a brincadeira, tá? Vamos começar a brincadeira aqui, que aqui a nós é carne de pescoço mesmo, e vamos que vamos cara Uma maior dificuldade aqui vai ser com aquele zumbi rápido, tá? Que ele vem logo no começo da brincadeira aí, e chegamos aí ó galera, chegamos aí beleza, show de bola Vamos lá no... vamos lá naquele barril ali galera, ó Show, a gente tira 2 né? Não, tirou 3 Tira 2, opa, show Eu acho que vou deixar assim galera, eu acho que vou deixar assim Tá bom, 24 né? Vamos deixar com 24, vamos deixar esse aqui com 24 também ó galera Tá vindo a hordazinha ali, beleza, show E isso ele vai deixando assim ó na disciplina aí galera, valeu? Vamos metendo o pé aqui, beleza, vamos trazer ele pra cá Vamos trazendo ele pra cá, beleza 30 Não é nele que eu quero atirar não, galera, não é nele que eu quero atirar não Já vamos começar a reunir eles aí galera, vamos começar a reunir as criaturas aí O rápido a gente pega com a... com a nossa parada aqui ó galera Ih rapaz, o rápido vai tirar bastante vida nossa hein galera Mas vamos sapecar ele aqui, beleza? Show, errei, acertei o de trás Ih rapaz, esse rápido aqui vai ser carne de pescoço hein galera O bichinho corre mais que eu, cheio de flecha no corpo galera Show Caiu, caiu, vai vir mais outro rápido, pode ter certeza Vamos ver aqui ó, vem outro zumbi aqui Ah, aqui vai ser um pouquinho mais demorado tá galera? Vai ser um pouquinho mais demorado aqui Porque... tem os rápido ali né galera Show, já deixamos com seis de vinte e seis de vida ali, beleza Tem mais zumbi pra cá ó galera, tem mais zumbi pra cá Que eles não tinham visto a gente ainda né galera Então vamos lá Vamos lá, vamos todo mundo juntar, todo mundinho aqui galera Todo mundinho aqui Vamos juntando eles na disciplina aqui, na meiuca aqui Show de bola, veio rápido de novo, tá vendo galera? Vamos matar ele aqui Arrancamos aí quinze Ih, ele bate na gente aqui Beleza, vamos lá Opa, opa, opa Vamos lá, vamos lá Vamos trazer ele pra longe aqui galera Pra gente poder ver o que vai fazer com ele aqui Vamos atravessando Sangue nele aqui hein galera Quatro horas aí, escorrou Um de vida Já era, caiu aqui galera Caiu aqui Vamos lá, vamos lá Aqui tá quanto? Deixamos com vinte e dois Show de bola Tá bonito aqui ó Vamos deixar as paradinhas tudo aqui no No esqueminha aqui ó galera Tudo no esqueminha aqui Beleza, vamos lá Trinta e três É moleque Que foi esses daqui que a gente vai fazer a nossa brincadeira hein galera Show vinte e três Ih, a voz do bim me bateu ali Nem me liguei galera Vamos comer aqui ó Vem o rápido de novo galera Vamos pra longe lá Que aí a gente faz uma brincadeira com ele aqui Com esse otário aqui Pô, pensei que não ia atirar nele né galera Estranho Muito complicado Será que vem outro dele? Não posso demorar muito galera Mais uma aqui A gente detona ele aqui Show Eu acho que agora não vem mais dele tá galera Eu acho que não vem mais dele Beleza Todos os zumbis estão reunidos aqui galera Vamos ver Esse aqui tá com vinte e dois Beleza Esse aqui tá com vinte e três A gente tenta explodir ali Vamos de boa galera Vamos de boa Vamos ver se vem mais um zumbizinho aqui Pra gente não dar mole aqui hein galera Vinte e dois Aqui tá com vinte e seis Show Vinte e dois Show de bola Vamos deixando aqui no esqueminha aqui ó Veio oito rápido Tá vendo aí galera Veio oito rápido aqui Beleza, vamos lá Cinquenta e dois Show Quebrou aqui ó Vamos na porrada mesmo Vamos na porrada mesmo Que tá melhor que o arco e flecha aqui Beleza Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver qual é Se não vier mais rápido aqui ó A gente vai arrebentando ali Beleza Show de bola Beleza Show Se vier o rápido ali Tranquilo Então aqui tá com vinte e dois Galera Acho que já Já veio ordem suficiente Galera Acho que já veio ordem suficiente Vamos começar nesse aqui de trás Aqui ó galera Vamos começar nesse aqui de trás Que a gente já explode eles E... O que a gente faz Quando a gente explodir eles galera Ô porra Não apertei nada ali Estão vindo hein galera Estão vindo Show ó Explodiu geral Vamos lá galera Vamos lá Vamos abrir o container rapidão Ih Veio rápido galera Veio rápido cara Impressionante isso Tá maneiro Aí quebrou a firma galera Pode ver Um montão de rápido assim cara Que isso Ah moleque Vamos meter o pé aqui ó galera Vamos meter o pé aqui Veio outro rápido aqui Tá atrasando nossa brincadeira aqui hein galera Tá atrasando nossa brincadeira aqui Esse rápido aqui Mas tá maneiro Agora deu uns molezinhos ali ó Por quê? Eu já matei um montão de rápido galera E da outra vez não veio esses rápidos todos não Eu acho que vai ser missão Será galera Que vai ser uma missãozinha comprida aí? Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos esperar mais um pouquinho Se vai vir o rápido Se não vier O que que eu tô pensando em fazer aqui galera? Eu tô pensando em fazer aqui ó Isso aqui ó Isso aqui beleza Show Vamos meter ele a porrada no rápido Vambora aqui ó Esperar um pouquinho Pá Aqui tem um containerzinho aqui Então Esse containerzinho Quando a gente derrubar aqui A gente vem nele Entendeu? Beleza Vamos ver Se o rápido não vier agora É porque a gente tem que só detonar ali de boa ali Na disciplina Vocês viram ali como é que com arco e flecha Tá da hora né galera Tá da hora Eu tô com kit médico Você não precisa estar com kit médico não Tá galera De repente você Na trocação é até melhor do que Com arco e flecha Você pegar o zumbi rápido Tá galera Só passando aqui Só passando aqui pra gente poder Ir eliminando ele Beleza galera Vamos fazer um Um bem bolado aqui ó Ó Show de bola O rápido palhaço não veio né galera Acredito eu Que ele não vai vir mais Vamos tentar aqui a sorte aqui galera Vamos tentar a sorte aqui Vamos lá Vamos lá Vamos tentar a sorte aqui então Quando ele vier Ó Esse tá com 40 galera Esse tá com 40 Vamos nesse aqui ó 40 também ó Tá vendo aí ó Piormente tava com 20 eles Vamos lá Opa Vamos nesse aqui galera Vamos nesse aqui então Cadê o baúzinho aqui Beleza A gente pega logo esse aqui ó Ele corre pra esse baú aqui Será? Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Aqui mesmo Mete o pé Mete o pé Mete o pé Fugiu todos eles Beleza Por aqui Por aqui rápido Acho que eu errei galera Dei mole aqui Eu acho que não vai dar tempo Vambora 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 Rapidão Vambora Esse moleque tinha que ter um Turbo ali no braço ali né galera Sair abrindo a porcaria toda galera Porra Será galera Chegou na metade aí Até agora não apareceu zumbi Vambora Vambora Hum Tá aparecendo ali galera Será que vai? Ih eu acho que vai galera Porque até o zumbi chegar aqui E passar por trás da gente aqui A gente consegue Vamos conseguir galera Vamos conseguir Olha isso galera Conseguimos Show Show de bola Deu certo aqui A primeira jogada deu certo Tá galera O primeiro baú aqui Deu certo hein galera Hahaha moleque Aí sim Tubarão gosta disso galera Tubarão gosta sim Show de bola Tá faltando horda de zumbi aqui hein galera Tá faltando horda de zumbi aqui Vamos lá Só com arco hein galera Só com arco 22 aqui Vamos danificar esse daqui ó galera 36 ó Show 34 Vamos lá 30 28 28 Beleza Vamos lá no miudinho aqui galera Opa Opa Deixamos com 24 aqui Show de bola Vamos ver esse outro aqui galera Tem que ir no miudinho No sapatinho Pra não dar ruim Tá galera Pra não dar ruim E a gente ficar bolado aí na parada aí Valeu galera Vamos ver aqui Tem que ir no segundo aqui Pra ir no segundo A gente tinha que vir aqui em cima Aqui ó Ia trazer eles pra cá Certo Trazer eles pra cá Beleza Show Vamos descer aqui ó Vamos descer aqui ó Opa Show Show de bola Mas vamos começar a abrir aqui galera Isso Isso aí galera Na hora que começou a explodir lá A gente já correu pra abrir Vamos ver se vai dar tempo aqui cara Esse daqui é um dos mais difíceis né Que fica mais próximo Da onde a horda nasce Vamos lá Vamos lá Tá indo bem galera Tá indo bem O boneco tá indo rápido Ih não vai dar tempo não galera Olha isso Putz grilo Infelizmente esse não deu tempo galera Não deu tempo Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente não vai tomar porrada aqui Caraca galera Por pouco Ah moleque Aí não ó As hordas veio tudo junto ó Ah agora veio as hordas todinhas juntas aí ó Ih opa Até veio mais um lá ó Toma com uma sedezinha aqui né galera Vamos comer uma Uma carne seca Aqui Pô A gente chama com 22 Vamos comer uma carne seca aqui Beleza Vou comer tudo aqui pra ficar com 40 aqui galera Olha Vamos ter que dar mais um tempinho aqui tá galera Vamos mais no miudinho Beleza Vamos mais no miudinho aqui Que a horda nasceu muito rápido Então a gente tem que ficar esperto aqui galera Vamos ficar esperto aqui ó Vamos esperar ele aqui Beleza Quando eles chegarem aqui galera Pertinho do tubo aqui O tubo vai fazer isso aqui ó Olha o que o tubo vai fazer ó Olha o que o tubo vai fazer ó Show Agora a gente já corre aqui pro container galera Corre aqui pro container aqui Pô explodiu todo mundo lá Vamos ver se vai dar tempo né galera Vamos ver Ó Tomo longe pra caraca da horda cara Se não for dessa vez Eu acho que vai dar ruim galera Ah eu acho que vai Tomo com muita coisa na frente Ih moleque Mandamos bonito agora galera Mandamos bonito mesmo Vamos abrir agora que tá vindo a horda Caraca Mitamos galera Mitamos aqui Show de bola Beleza Veio só um pedaço de horda E esse segundo aqui A gente tem que bolar uma estratégia aqui Pra ele aqui hein galera Vamos ter que ver o que a gente vai fazer aqui Beleza Vamos ver se veio toda a horda aí Que explodimos geral Eu teria que explodir aqui E já correr Abrindo né galera Já correr abrindo a parada aqui Mas tem que ver se realmente Veio todas as hordas cara Vamos lá Vamos no miudinho aqui ó Enquanto eles tão vindo O que a gente faz galera Vamos pegar logo essas paradas aqui Porque tem direito aqui Hehehe Vamos pegar essa parada do zumbi aqui ó Não Essa parada aqui eu não quero Não quero Não quero Não quero Beleza Show Já deixamos aqui uma parada que a desejar aqui Vamos lá galera Vamos lá Tá todos os zumbis aqui cara Não tá todas as hordas aqui tá Vamos dividir eles aí Eu acho que não tá todas as hordas aqui cara Tem poucos zumbis nessa parada aqui Não tem não Olha aí Tem pouco Tem poucos zumbis Eu acho que não vai dar nós A gente tem mais quantos galões aqui pra explodir Tem eu acho que só mais esse aqui galera Só mais esse galão aqui pra explodir E correr pra abrir aquele container lá Achei estranho Achei estranho Porque Tá com pouca horda ali Olha isso Ou eles tão tudo agarradinho Espera mais um pouquinho galera Paciência aí O vídeo vai ficar um pouquinho grande aí Mas Já viu né A gente tem que fazer uma parada de qualidade aí junto com vocês Tá galera Então esse aqui é o esquema Vamos vir pra cá Eu acho que agora vai hein galera Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Tá galera Vamos ver Só com arco e flecha Se liga na estratégia Tá galera Se liga na estratégia aí Beleza Vamos deixar todo mundo aqui Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não deu galera Esqueci que aquele tem que Até a pouco a gente vai ganhando o tempo ali Eu pensei que ele tava com 38 Cara Eu pensei que não Eu pensei que tava com Com menos ali Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Que eu acho que agora a gente consegue imitar aí hein galera Só com arco e flecha Detonar essa horda de zumbi Valeu galera Vamos só com arco e flecha aqui Detonar essa horda de zumbi 36 34 30 Opa 25 galera 25 Vamos ver aqui ó Eu acho que agora vai hein galera Eu acho que agora vai Beleza Não vai não Porque eu tô com Tô com 25 ainda né galera Tô com 25 23 Hehehe Tá complicado galera Tá complicado aqui Esse container Esse Barril ali Que o tubarão ali Deixou ali Deu um molezinho ali né galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu Com duas flechadas ali Eu consigo Detonar eles galera Vamos ver Vamos ver aqui ó Show Esperar eles chegarem bem pertinho da gente aqui ó galera Tá com pouca horda aqui cara Tá com pouca Isso que eu tô achando estranho cara Isso que eu tô achando estranho Beleza Show 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 de bola Pô se vir alta horda ali é sacanagem né galera Nós ficamos rodando pra caraca ali Entendeu Chegamos antes de explodir aqui no container Pô Tem que dar certo cara Tem que dar certo A estratégia foi muito bem trabalhada cara Muito bem trabalhada mesmo Eu acho que vai dar hein galera Eu acho que vai dar Tá vindo a horda lá Ih moleque Será que vai Tá vindo um palhaço ali na frente galera Ô moleque Eu acho que vai hein galera Eu acho que vai A estratégia funcionou Olha isso galera Lindo Lindo demais Caraca malandro Tubarão arrebentou agora galera Tubarão arrebentou galera Cega a estratégia aí Demora um pouquinho Demora Mas vale a pena Mas vale a pena Que vocês vão pegar recurso Que não acaba mais Sem gastar Praticamente Nada Galera Olha isso aqui Que lindo Que lindo Olha isso galera A quantidade de recurso Que nós pegamos aqui Beleza Show de bola Vamos botar o kit médico pra cá Pra poder ajudar aqui É moleque Se liga na estratégia do tubarão Valeu galera Se liga na estratégia do tubarão aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com o amigo Isso que pra cá Joga pra cá Joga pra cá Vamos lá galera Joga pedra pra lá Beleza Show Vem mais hordas ali Ó galera Broteu mais hordas ali Beleza A gente tá com sede aqui Vamos comer uma paradinha aqui Beleza 100% Vamos lá galera Vamos lá 15 aqui Pegamos o que mais ali Tem que deixar umas paradinhas de fora ali né galera Vamos dar a volta aqui Que a gente vai poder escolher legal Lá de boa lá E vamos que vamos né galera Porque eu não vou perder tempo com essa horda não Com o único arco e flecha na verdade Ainda gastamos um único arco e flecha Caraca galera Não para de vir horda galera Olha isso Que isso É aqui É isso Não é o do meio né O do meio que falta a gente pegar ali Pra gente ver Como é que funciona lá galera Vamos lá Vamos com tudo Espera a gente chegar em aqui A gente corre pra lá Valeu galera Pra pelo menos Coletar os recursos ali Que é muito importante Galera Deixa no comentário aí Quem curtiu aí Invadindo um navio Somente com arco e flecha Tá galera Invadindo um navio com arco e flecha Muito top mesmo Cada dia eu vou trazer uma estratégia diferente aqui de navio pra vocês Tá Porque você remerece aí Umas dicas top E vamos que vamos galera Vamos que vamos que Vou fazer o seguinte galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Foi E aí